E hoje é o dia mundial da liberdade de imprensa e nesse dia especial nós celebramos, lembramos também, celebramos e lembramos do seu direito, você ouvinte, telespectador, leitor, de ter acesso à informação. É claro que há limites constitucionais a serem respeitados, mas sobretudo o direito de informar você com clareza, verdade e imparcialidade. Não pode ser vetado. E nós temos uma reportagem especial sobre este dia. Quem produziu foi a Daiane Oliveira. Vamos acompanhar. A liberdade de imprensa é tratada como base para o Estado democrático e no Brasil pode ser dividida em dois momentos, antes e depois da criação da Constituição Federal de 1988, embora tenha sido tratada desde a primeira Carta Imperial de 1824. Mas ela foi juridicamente tutelada como fundamental pela primeira vez na primeira emenda constitucional estadunidense, inaugurando a chamada Bill of Rights, pela qual foi previsto que o Congresso dos Estados Unidos não legislaria no sentido de cercear a liberdade de expressão ou de imprensa. Embora o termo liberdade seja muito utilizado, a imprensa sempre foi alvo de ataques. E nos últimos anos, isto tem se mostrado cada vez pior. Foi tão necessário defender com vigor este preceito constitucional tão importante, e que é um ícone da democracia, pois sem liberdade de imprensa não há democracia. É preciso destacar que todas as pessoas que amam a democracia têm o dever de defender a liberdade de imprensa e o direito à informação de qualidade. É que, nos últimos anos, temos vivido tempos sombrios de intolerância e ódio por parte daqueles que não conseguem conviver em um cenário de liberdade, de respeito à opinião do outro, de respeito ao contraditório, tempos de preconceito e de violações de fundamentos dos direitos humanos. E nesse clima de trevas em que vivemos, uma das maiores vítimas dos representantes do obscurantismo é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos maiores bens que a sociedade democrática tem que preservar. A liberdade de imprensa é, de fato, preponderante no interesse da própria coletividade, porque cumpre a imprensa noticiar atos, fatos, acontecimentos com responsabilidade e com a realidade dos fatos como ele verdadeiramente transcorre. Entretanto, nós temos visto que, de tempos para cá, o Brasil decaiu no contexto dos países, das outras nações do mundo, em muitos lugares, na colocação dos países que mais observam a liberdade de imprensa. A imprensa não pode ser vilipendiada, não pode ser maltratada. A imprensa tem um papel muito importante, porque ela é o intérprete da sociedade. A garantia da livre informação também está prevista na Lei de Imprensa nº 5.250, de 1967, através do artigo 1º, onde diz É livre a manifestação do pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio e sem dependência de censura, respondendo cada um nos termos da lei pelos abusos que cometer. Um estudo realizado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAG, mostrou que o ano de 2020 bateu um novo recorde desde a década de 1990 em relação aos ataques que a imprensa sofreu por toda a população. Este levantamento, segundo a FENAG, mostra que a sistemática está ligada ao governo presidencial atual. Ao todo, 77 casos foram registrados para jornalistas que trabalham para emissoras de televisão. O total de casos registrados em 2020 chega a 428 ataques. Aqui no Centro-Oeste, este número ultrapassa a porcentagem de 40%. 1,81% corresponde aos ataques feitos a jornalistas aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Porém, a imprensa séria e profissional, apesar de toda a intolerância, tem combatido as informações mentirosas com jornalismo de qualidade. E a cobertura da pandemia do coronavírus tem mostrado a importância do trabalho dos jornalistas que, por estarem na linha de frente, estão sujeitos a contraírem a doença. Muitos colegas foram infectados, vários morreram. Em MS, desde o início da pandemia, sete companheiros foram a óbito pela Covid-19. Mesmo com todo esse risco e enfrentando os ataques dos representantes do atraso, a imprensa segue cumprindo o seu papel de bem informar o público. O artigo 1º do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros defende como direito fundamental do cidadão o acesso à informação e trata da divulgação da informação precisa e correta, pautada pela veracidade dos fatos e ter, por finalidade, o interesse público. A liberdade de imprensa é um direito pressuposto do exercício do jornalismo e implica compromisso com a responsabilidade social. A imprensa não existe para constranger, a imprensa existe para, conforme disse, divulgar os atos, os acontecimentos que transcorrem no país. Por isso é de se estranhar que nós estejamos vivendo um dos tempos mais difíceis de relacionamento com as autoridades constituídas, principalmente no âmbito federal. federal, lacimável, mas nós temos que nos manter firmes, vigorosos, vigilantes. Eu tenho sempre dito que aqui, numa cidade como Trerragoas, nós temos mostrado a realidade dos fatos, o desenvolvimento social e econômico, a geração de emprego e renda, o que as autoridades constituídas têm feito pelo desenvolvimento da cidade, as indústrias que têm chegado, as oportunidades de emprego que se apresentam, as reivindicações das entidades de clubes de serviço, temos apontado as necessidades de entidades assistenciais, enfim, nós temos convocado e procurado trazer a participação da vida socioeconômica e assistencial de Trerragoso à própria sociedade. Esse é o papel da imprensa. Conclamo os cidadãos e cidadãs que amam a democracia e que não abrem mão do direito à informação para que continuem defendendo o fortalecimento da democracia e por uma imprensa livre.